Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é a hora para estudar. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 10, linguagem verbal e não verbal, certo? Tem que prestar sempre muita atenção às imagens, por quê? A imagem não está ali para você simplesmente por estar, ela tem um significado. Não se esqueça que quando a matéria foi explicada, eu falei com vocês sobre a linguagem verbal e não verbal e ainda acrescentei a linguagem híbrida. A linguagem verbal é aquela que tem texto, certo? Onde o falante literalmente fala, é pronunciada a palavra, certo? Ou é escrita a palavra. No entanto, quando você tem a linguagem não verbal, ela já é diferente. Por quê? Porque a imagem, ela é expressada através das próprias imagens. Por exemplo, eu posso ter, de repente, uma floresta bonita, florida, ou mesmo com muitas folhagens, sem flores, e posso apresentar uma imagem com vários galhos secos e pedir para fazer uma correlação. Então, veja, você vai fazer a relação entre algo que está béu e algo que está feio. Por quê? Ou está morto, ou passou fogo, alguém fez uma... colocou fogo lá, entendeu? Então, veja, ou porque não teve chuva, escassez da chuva, certo? Árido demais o tempo naquele local. Então, a imagem sem palavras, ela também fala. Assim como eu também falei com vocês da linguagem híbrida, embora não esteja neste capítulo, eu também falei da linguagem híbrida, que é aquela que é mesclada. Como assim? Como assim mesclada? Pois é, é porque tem a linguagem falada, oralizada, escrita, correto? E ao mesmo tempo, nas imagens, você vai com as feições das pessoas, certo? Ou a imagem, como eu coloquei, pode ter um texto apresentando tudo bonito, e de repente tem algo que não está apresentando nada adequado, nada bonito, adequado não, nada bonito. Como eu coloquei, árvores bonitas e árvores secas. Fazer uma relação e pode ter um texto introdutório, onde ali peça para você fazer uma relação. Pode ser que coloque, por exemplo, o ano, o ano que estava tudo bonito, pega a Amazônia e coloca a Amazônia nos dias atuais. Daí você terá a sua imagem para analisar e redigir o seu texto, de acordo com o conhecimento adquirido ao longo da sua vida, como é assim colocado nos enunciados do Enem. Certo, gente? Não é difícil. É só interpretação e conhecimento. Imagem tem muito de conhecimento. Não é simples assim se você não tiver o conhecimento. A partir do momento que você o tem, tudo se torna extremamente fácil. Então, vamos lá para a primeira questão? Só questões vestibulares, hein? Adorei. Vamos lá. Na mistura da linguagem verbal, mistura com a linguagem não verbal utilizada na propaganda, a seguir a os macetes para fazer a prova, sublinha aquilo que está sendo solicitado. Tem o não na frente? Circula, leia com atenção o seu enunciado, vai lá e circula e releia. Por exemplo, nesse aqui, na mistura, na mistura, ele não, aqui nesse enunciado, ele não especifica uma linguagem ou outra. Ele faz o quê? Ele coloca a mistura. Está falando sobre a mistura. Então, vamos ver o que ele quer? Na mistura da linguagem verbal, mistura com a linguagem não verbal, ou seja, eu tenho as duas linguagens. Utilizada na propaganda, a seguir a... Aí tem aqui, quatro crianças, né? Correndo, né? Com uma bandeira do Innova, certo? Aí vamos lá, vocês veem que eu faço também os exercícios, tá? Está vendo? Eu gosto de fazer tudo. Então, veja só, aí ele coloca assim, uma ironia na transcrição de um vocábulo, vocábulo é palavra. No universo coloquial, a troca do E por I, porque I9, né? I9 não, desculpa, I9, 2009. É, I9 está dando a ideia de você alterar, né? Mudar algo, para inovar, novidades. Vamos ver. Mas uma ironia, não vi a ironia, vocês viram a ironia? Quatro crianças correndo com uma bandeira? 2009? Creio que não, né? Eu não marquei essa. Vamos ver as outras. Um paradoxo, na associação do algoritmo 2000 com o vocábulo e 9. Não tem paradoxo, paradoxo não tem, certo? Paradoxo tem ideia de contrariedade, tá gente? Um trocadilho entre o ano corrente e um imperativo dirigido ao receptor. Receptor é aquele que está lendo. Para uma atitude, pode ser, até porque eu tenho 2 mil e 9, e 9 tu, e 9 é, pode ser. Tem o verbo no imperativo, até porque nas aulas que nós falamos sobre publicidade, a propaganda, ela tem o poder da persuasão. E geralmente ela trabalha com o verbo no imperativo. Ela faz o convite e ela joga no imperativo, certo? Uma aliteração, aliteração, repetição sonora, assim como a sonância. Uma aliteração na leitura conjunta de número e vocábulos. Não tem. A sonância também não. Resposta, letra C de casa, trocadilho do ano corrente e um imperativo dirigido ao receptor. Então, questão 1, letra C. 2, não se esqueça que esse 9, certo? É do verbo inovar, tá? 2, já na questão 2, tem assim português ao lado. Boa tentativa. Mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros. Aqui está, para vocês verem aqui, certo? Aí você não sabe, por exemplo, o que é filantropo. É, em casa você consegue saber, né? Porque você tem a facilidade de poder buscar no dicionário. Ou se não buscar o dicionário, vai no Google mesmo, hoje é o maior dicionário, né? Porém, quando você está num dia de prova, qualquer que seja ela presencial, sem consulta, você tem que ter o conhecimento do seu vocabulário, do seu léxico. Se você não tem, tudo se complica. Então, veja, por mais que estejamos estudando à distância, se faz necessário a aquisição do seu vocabulário. Por quê? Quando acabar, graças a Deus terá acabado, vou colocar assim em sala depois, A época da pandemia, em que nós estivermos em sala, em segurança, o que vai acontecer? Não terá auxílio, não terá o auxílio de celular ou de dicionário, certo? E se você vai fazer uma prova fora, você isso com certeza não terá. Então, se faz necessário sempre a aquisição dos vocabulários. Até porque, dependendo do que você venha a escrever numa redação, essa é uma palavra que se pode ser utilizada muito bem, numa linguagem formal e culta que ela é, ok? Se você não sabe o que é filantropo, até coloquei aqui, é aquele que age em favor do seu semelhante, ele ajuda o semelhante, certo? E aqui embaixo, quando fala em fila, boa tentativa, mas filantropo não é alguém que fila as coisas dos outros. Esse fila, nós conhecemos, essa é uma da linguagem formal, filar, aproveitar, né? Você vai aproveitar, você vai explorar o outro, certo? Aí, vamos lá para a questão. Eu já falei da charge, que ela é uma charge que se vocês observarem, tem as expressões dos bonequinhos aqui, né? Dos personagens. Tem até mesmo um corpo humano aqui do lado, né? Um esqueleto. E também, né? Tem textos, então eu tenho uma linguagem híbrida, correto? Tenho imagens e texto. Vamos lá. A linguagem humorística da tira se concentra na... Letra A. Postura metalinguista por parte das personagens presentes na tira. Se ao buscar o signific... Ao ser buscar o significado de um vocábulo. Com certeza não. Metalinguista eu vou trabalhar com diversos... Com a variedade da linguagem, né? Não tem isso aqui não. Letra B. Aproximação fonética. Fonética, fone e som. Sempre falo isso em sala. Entre a palavra filantropo e a definição dada pelos alunos. Pode ser. Até porque... Se ele não tem conhecimento, pega o radical aqui, né? Pode ser. Pegou o radical, filantropo, fila. Opa! Então, vai desfilar. Certo? Se aproveitar, pegar. Pode ser. Depois. Letra C. Falei que a B pode ser, né? C. Falta de correspondência entre o desenho de esqueleto humano e o vocábulo filantropo. Não. Não precisa. Não precisa a correspondência. No caso, o aluno tem que interpretar a palavra. Tentem se imaginar se eu estiver em sala falando com vocês e de repente do nada eu largo a palavra filantropo. Como eu colocava no ano, quando vocês eram o nono ano, que eu falava toda hora. Galera, infere-se, inferir. Preste atenção. São palavras que caem sempre nas provas. Então, fiquem atentos. Não foi isso que eu falei no passado? Pois bem. Tentem se imaginar eu falando filantropo. Vocês vão olhar pra minha cara tipo assim. Até que alguém irá me perguntar, o que é filantropo? Que é do contrário, poderão ficar no silêncio. Ou por saber, ou por vergonha de falar. Isso é um fato. Certo? Então, aquisição. Eu sempre falo, não sabe o significado de uma palavra? Escreve do lado. Você tá lendo? Porque ao estudar, você irá ler aquilo que você entendeu e buscou ou já tem a resposta. Porque ao fazer a leitura, imediatamente, ao lado da palavra, você já terá o seu significado. Consequentemente, ao fazer a leitura, você já tem ao lado o seu significado, tornando assim fácil essa palavra daí pra frente, né? Pro futuro. E lá vamos nós. Letra C. Eu falei aproximação fonética entre a palavra filantropo, a definição e o já disse o motivo. Por quê? Na letra C, falta de correspondência entre o desenho, não tem correspondência. Até porque, se é o fato de agir em favor do seu semelhante, o que acontece? Essa ação não tem como fazer uma correspondência em um esqueleto. E é questão de conhecimento vocabular do léxico. Letra D. Ironia do professor quando usa a expressão boa tentativa. Bem, você acha que tem uma ironia? É. Mas, na verdade, veja, se ele entendeu que o aluno fez a referência ao radical fila, pode é que não ser, e não se esqueça que múltiplo escolha, você tem que buscar aquela que está mais correta. Então, veja, boa tentativa é porque ele tentou. Pode ser. Até chegar e falar como eu faço em sala. Né, Flá? Tá certo, entendi. Você foi de acordo com o radical. Mas, acontece que... Então, veja, foi uma tentativa. Então, não acredito que seja uma ironia. Mediante aquilo que eu costumo fazer com vocês em sala. Já digo que não acho que é uma ironia. Tentou. Respondeu. A tentativa aconteceu. Não foi uma ironia nem deboche. Né, porque... Ironia e deboche, sinônimos, né? Letra E. Repreensão por parte do professor pelo fato de o aluno responder com uma gíria. Fila as coisas dos outros. Claro que não, né? Então, veja, resposta certa, letra B de bola. 2, B de bola. 3. A capacidade de ler é condição para que haja uma participação efetiva do cidadão no meio em que vive. É por meio dessa habilidade que podem ser entendidas as regras que organizam a vida em sociedade. Entretanto, a leitura não se dá apenas a partir de palavras. Assim, podem-se ler imagens. Situações, expressões fisionômicas e até mesmo silêncio. Os textos a seguir se valem exclusivo principalmente dos recursos não verbais. E estão acompanhados, quando necessário, do contexto a que se referem ou em que foram produzidos. Veja bem, nesse texto aqui, eu acho que vocês não tiveram dificuldades para acertar. Até porque, quando eu expliquei a matéria para vocês, eu trouxe para cá o quadro dos cavalos. Eu fiz a leitura de um poema onde tinham quatro cavalos. Então, veja, cada um tem uma visão de um quadro. E eu apresentei a vocês um poema da Enriqueta, a autora, escritora, falando sobre quatro cavalos. E os quatro cavalos dela, quando li, e passei isso para vocês em texto, em aula, em videoaula, os quatro cavalos dela, a diferença é que os cavalos que estão no meu quadro, eles correm na água. E os do texto, eles voam. Então, quando ela fez algumas referências, eu, meu Deus, ela viu esse mesmo quadro. Será que ela fez em cima disso? Então, veja, tudo depende do olhar da pessoa para a arte. Tudo é interpretação. Então, acredito que essa questão vocês não erraram. E veja, estou falando tudo muito detalhadamente, porque vocês estão hoje, acredito eu, com as provas para serem realizadas. Então, durante a aula inteira de hoje, eu estou passando macetes para vocês. Como fazer? Embora eu tenha sempre falado esse em sala, mas vai que esqueceram. Então, vou relembrando sempre, assim como aquilo que eu faço durante as aulas com vocês, certo? No primeiro texto, aqui, ele coloca a prece dos mortos. Então, veja, tem, se vocês olharem, tem algo aqui que está voltado o quê? Olha, parece tribal, né? Interessante. No texto 2, eu tenho zero hora. Tem aqui alguém andando e tem vários esqueletos, certo? Aí, você vai olhar, eu não estou fazendo, só estou comentando o que está sendo visto. No texto 4, ah, desculpa, no texto 3, eu tenho uma luz seguindo para cima, correto? No texto 4, eu tenho uma pessoa e aqui eu tenho a sombra, né? Eu tenho a sombra de quê? Eu tenho a sombra de, como se fosse um dragão. E ainda está escrito, coça é TPM, coça é TPM, coça é TPM? Pois bem. Veja bem. Ah, e no 4 também, tem aqui, não deixe, é isso mesmo? É, e no 4, texto 4, não, 4, questão 4, desculpa. Então, veja só, eu tenho o texto 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que ele pede? Ele coloca aqui, analise as afirmativas. Você vai ler, afirmativa, afirmativa, afirmativa. E provavelmente, ah, e vai perguntar lá embaixo, está correto? Já vou direto, vocês quando tiverem um trabalho, fazem sim? Múltipla escolha? Veja lá o que ele quer, analise as afirmativas. Bem, você já sabe que tem análise. Agora, você pula a análise, vai direto lá na pergunta, o que ele quer? Está correto? Marca, ele quer o correto. Então, você vai buscar, agora você vai voltar para o tópico 1, 2, 3 e 4, e ver o que está certo e o que está errado. Conforme você for encontrando o que está errado, você risca já. Por quê? Você não terá mais que voltar ali, até porque você tem a certeza de que este não estará certo. Então, você não perderá mais tempo. Até porque, se você está fazendo uma prova do Enem, por exemplo, você ficou na dúvida. Aquilo que está arriscado, você não volta mais para olhar, você não vai mais perder tempo. Aí, você ficou com dúvida e interrogação lá do lado. Até você olhar para as duas, observar as imagens, o enunciado e ler os dois. Dali, você vai ter uma resposta. Só não pode perder tempo, tá? Estou ensinando minha prova, hein, gente? Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A personificação dos escombros pode se representar, ou pode representar, o grau de horror da humanidade, dado o nível de destruição a que se foi submetida, e a vultuosidade dos prejuízos materiais, ambos advindos das guerras. Sim, com certeza. Porque a guerra, ela traz muito prejuízo e muita morte. Sim, acredito que sim. Aí, vocês vão me perguntar, onde eu estou falando? Aí, você vai pensar, com certeza não é o 3 e o 4. Certo? Está falando de horror. Em ambos aqui, eu tenho muito, olha, principalmente no texto 2, tá? Aí, o texto 2, eu falei do texto 1, viu? Texto 1. Agora, vamos ao texto 2. O texto 2 referencia a estreita relação entre a mortandade de animais silvestres e a indústria da moda, que destira a pele para as novas coleções. Se vocês olharem o bonequinho aqui, tem muitos e ele está cheio de pele. É isso, gente? Eu acho que sim, né? Vamos ver. Por enquanto, a 1 e a 2, no meu ponto de vista, está ok. Eu já disse para vocês o motivo. No texto 3, o número de faixas de luz tem 2. E a sua direção ao céu representam, respectivamente, a subida das almas dos mortos e as torres gêmeas. Ah, é uma forçação de barra, né? Porque se eu estou vendo 2 faixas de luz e se estiverem, ah, as torres gêmeas são grandonas, parecem as... Parece. Mas daí eu pensar que são os mortos subindo, aí realmente é uma forçação, claro. Estou numa cidade, estou num espaço urbano. Ah, mas está em Nova Iorque. Tá, e pode ser um holofote para cima, certo? Então, eu acho uma forçação de barra nessa parte. Para dizer que tem mortos subindo. Claro que não, essa daí não pode ser. É forçação, né? É pensar muito distante. Na questão 4. A TPM, a qual estaria submetida, a senhora, é considerada um período amedrontador. Os argumentos não verbais que sustentam esse ponto de vista são a sombra em forma de monstro, a postura corporal pouco amistosa da senhora, a pergunta sussurrada pelo senhor e a posição dos homens atrás dos móveis. Bem, eu acredito que alguém vai marcar isso daí, mas não é não, tá? Por quê? A TPM, como é que você vai visualizar algo? Você pode até imaginar, mas aqui não funciona. Vou imaginar, estão até escondidos. Se você analisar bem, eles estão escondidos atrás dos móveis. Não porque a mulher possa estar de TPM, mas sim pela visão do monstro que está lá atrás. Até porque, como ele vai descobrir que está na TPM? Então, questão correta é a letra C de casa. Ok? Número 4. Cuidado, gente, porque eu sempre falei em sala. Toda vez que você tem um texto, uma imagem a ser analisada, o que acontece? Muitas vezes você é induzido a. Então, você tem que estar bem atento àquilo que está sendo colocado. Por que em nenhum momento? Ah, porque falou coça de TPM, pode ser coisa de TPM, mas olha só. Quem sabe se ela está na TPM ou não? O fato de ela estar curvada, ela está até assustada. Se você prestar atenção, ela está assim. Se ela está assim, não quer dizer que ela está numa TPM. O fato de ter um monstro que eu acho que assustou a galera que está escondida atrás dos móveis. Uma atrás da mesa, uma espécie de puff, o outro uma poltrona. Certo? Então, tomem cuidado, porque sempre irão colocar algo que o levará a pensar que eles estão realmente certos. E não estão. Você tem que pegar aquilo que está visivelmente para você. Não imagine demais, por favor. Tá? Sempre interpretando aquilo que está lá apresentado. Cuidado. Essa aqui foi uma pegadinha que muita gente ia botar. Questão 4. Não deixe a virada do ano acontecer na estrada. Aí tem aqui o texto falando. O texto pequenininho. Que não vou ler para vocês, porque é muito difícil ler aqui. Tá? Mas ele colocou aqui. Ah, não. Vou ler sim, que está aqui embaixo. Ele fez como eu faço na prova. Quando tem o texto, eu coloco para vocês uma caixa de texto colocando para que você possa ler lá. Então, fez igual a mim. Está vendo? Aprendi com eles. Só. Ah, que bom pegar um texto igual ao que eu faço. Aí vem assim. O cartaz sugere que Letra A Olha, preste atenção. O cartaz sugere Inadequação. Seria uma adequação. Até porque Não deixa a virada do ano acontecer na estrada. Virou o carro. Tem um carro virado. Penso que Aqui Não deixa época da virada de ano, final de ano, muita gente na estrada. Muitos até têm pressa para chegar em outros lugares. E aqui ele fez a imagem do carro para ter uma duplicidade. Que vem a virada do ano, assim como a virada do carro. Certo? Assim pensei eu. Porque eu tenho a imagem aqui, ela tem mais um sentido. A escrita também, ela ficou ambígua. Eu tenho a escrita que tem a visão da escrita. Então, eu tenho a estrada, a imagem, e eu tenho o carro. A imagem da estrada e a imagem do carro virado. Aí vamos lá. A homenadequação, já disse para vocês que seria uma adequação. Correto? Letra B A virada do ano dialoga com a imagem, pois virada pode ser aplicada tanto na linguagem verbal, quanto na não verbal. Pode ser essa a resposta. Letra C A uma ineficácia, aquilo que não é eficaz. Porque a mensagem, se for dirigir não beba, não está em destaque, não precisa disso. Então, essa letra não é. Letra D A presença da imagem é dispensável. Apenas as orientações para dirigirem estradas são suficientes na construção dessa campanha publicitária. Gente Será? Muitas vezes as pessoas visualizam mais a partir de uma imagem. Não concordo. A presença da imagem é dispensável, não. Ela é mais impactante. Além da escrita, eu tenho a imagem que causará o impacto naquele que irá dirigir. Essa foi a ideia da publicidade. Letra E A divulgação é dispensável. Toda divulgação, principalmente referente à estrada, velocidade, ela é dispensável? Claro que não. Ela é indispensável. Afinal, acidentes em estrada sempre acontecem. Na virada do ano tem muito mais como eu coloquei. Portanto, resposta certa. Letra D Gente, bola Cinco Enem Vamos lá O chamado fumante passivo Essa questão é muito fácil, gente É aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor Até hoje discutem-se muitos dos efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa Quem não fuma, não é obrigado a respirar a fumaça dos outros O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão Enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente A sociedade do câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país Depois do fumo ativo e do uso de álcool Analisa comigo Se alguém está fumando ao meu lado e eu estou respirando e o cigarro faz mal Vamos lá, eu estou respirando aquilo que o cara está jogando para fora Então eu estou fumando indiretamente Por que? Eu estou inalando aquela fumaça, certo? Então aqui, nessa charge, onde você só tem aqui a imagem do cara com o cigarro e o cara ali atrás O homem atrás, respirando a imagem Ele é um não fumante e está sendo afetado Por isso, criaram lugares fechados Onde as pessoas que são fumantes ficam separadas dos fumantes Por que? Se eu não sou fumante e tenho problema respiratório Principalmente, eu não posso ficar perto deles Um, respiratório é um problema, né? E outro Eu estarei respirando aquela fumaça também Eu não sou fumante, então o que fizeram hoje, hoje ou não O que fizeram há algum tempo E que em muitos lugares já é utilizado Tem lugares que não fazem, né? Mas tem muitos que o fazem São separados, certo? Tem um certo distanciamento Exatamente por isso Então olha só, a resposta é muito óbvia O Enem deu essa questão de presente Ao abordar a questão do tabagismo O texto 1 e 2 O texto 2 é o que está falando do fumante passivo O texto 2 é a charge Procuram demonstrar que? A quantidade de cigarros consumidos por pessoa Aqui não está falando da quantidade de cigarros consumidos por pessoas Mas sim sobre o fumante em si Em nenhum momento falou de quantidade de cigarros Então já está fora a letra A Letra B Para garantir o prazo que o indivíduo tenha fumar Será necessário aumentar a estatística do fumo passivo Como assim? Para garantir o prazo que o indivíduo tenha fumar Desde quando que tem prazo de fumar? Para fumar? Correção? Fica melhor, né? Letra B está fora Letra C A conscientização dos fumantes passivos Bem, conscientizar aqueles que estão respirando a fumaça do outro Vamos lá É uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo E garantir Como assim? Se eu estou respirando aquilo que o cara está fumando Ele fez a inversão e muita gente acaba caindo por não saber o que é passivo Letra D Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados Pois estes também estão sujeitos a doenças causadas pelo tabagismo Eu acho que essa é a resposta Mas vou confirmar agora lendo a próxima O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante Portanto Depende dele evitar ou não a contaminação Preste atenção O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante Até aí, ok Tá certo Porém Depois da vírgula Portanto Depende dele evitar Ele quem? O fumante passivo Tem que saber quem é o sujeito dessa oração Não está dizendo que é o fumante Mas sim o passivo Então o passivo Ele tem que evitar Ou não a contaminação Da exposição Claro que não Esse daí é o outro É o fumante Então Viu? Olha a maldade Até a metade Até a vírgula Ok Depois da vírgula Tudo errado Viu como é que se faz as múltiplas escolhas? As questões assim Questão então Letra 5 D de dado Agora vamos para a última Que também é do Enem E é muito fácil também Gente, o Enem não é difícil Não é difícil Se você souber interpretar O combate não pode parar Junte sua família e seus vizinhos Na luta contra a dengue Dengue mata Brasil unido contra a dengue Tem aqui a imagem Aí do outro lado Eu tenho dois mosquitinhos aqui Conversando, né? Pequeno Luciano Huck A Grazi Massafera E o Diego Porto É bom, autógrafo? Bem, só tem um diálogo entre os dois Já quando aqui coloca do lado Brasil unido contra a dengue Na propaganda É uma propaganda Olha a publicidade presente O combate não pode parar Junte! Eu tenho imperativo Lembra que eu falei agora há pouco? Na publicidade Eu tenho sempre a presença dos verbos No imperativo Junte sua família e seus vizinhos Na luta contra a dengue Dengue mata Então aqui eu tenho a prevenção presente E ele aqui Nessa propaganda Ele está usando o quê? O poder da persuasão Ele está dizendo que a dengue mata E ele coloca aqui Ele coloca logo a chamada bem grande Dengue mata E ele fala o quê? Para juntar Junte! Certo? Ele não fala vamos juntar Não Junte toda a sua família Chama imperativo E tem um desenho aqui Bem grandão, né? Um botão Brasil contra Brasil unido contra a dengue Vamos ver lá o que vamos falar Que a gente compite agora? Todo texto apresenta uma intenção Da qual derivam as escolhas linguísticas Que o compõem O texto da campanha publicitária E o da charge Apresentam, respectivamente Composição textual Pautada por uma estratégia Letra A Expositiva Expositiva é aquilo que já vem pronto Que é repetido sempre, né? Lembra da dissertação expositiva? É o que está aqui, por exemplo Esse livro é expositiva Eu tenho conteúdos que Eu posso Que eu ensino Que eu posso ensinar E que qualquer outro Professor de língua portuguesa Também poderá ensinar Porque não vai mudar A única parte que muda É A metodologia de cada professor Porque o conteúdo é o mesmo A interpretação também O que muda é a forma Como cada um fala Certo? E ele coloca aqui Letra A Expositiva Porque informa Determinado assunto De modo isento Isenção de quê? Da morte? Do quê? Qual isenção aqui? A interatividade Que apresenta intercâmbio verbal Entre duas personagens Intercâmbio? Claro que não Esquece Letra A Errada Letra B Descritiva Descrição? Descrição Você olha E começa a fazer Descrito Ele aqui está No primeiro Ele está tentando Persuadir você Através do texto Publicitário E o outro está conversando Quem foi que Ele picou Três artistas O outro pegou autógrafo Qual é? Não tem nada De descritivo aqui Não disse Foi assim Cheguei ali Piquei assim Piquei assado Não tem Então a letra B Está errada A letra C Injutiva É Tem gente que pode pensar Na injunção Que é o texto injuntivo Por quê? Ele tem um imperativo Mas eu falei pra vocês O quê? Tutorial Eu falei pra vocês Bula De remédio Eu falei pra vocês É Ô Jesus Me deu um branco agora Manual de instruções Falei pra vocês Receita Misture Faça Certo? Vem cá Publicidade tem injuntivo? Claro que não Já começa Porque você não pode Analisar só um E o outro está fazendo Um diálogo Você tem um diálogo E o um tem persuasão E o outro tem diálogo Onde é que eu tenho algo? Ah, mas você foi pela Decoreba do texto injuntivo Que tem o verbo No imperativo? Claro que você não vai Mais fazer isso Se você o fez Porque não pode Você tem que saber Interpretar O injuntivo Com o verbo imperativo Ele está dando ordens Para você atingir Determinado objetivo A bula O medicamento Como você deverá tomá-lo É A receita Como você vai fazer O seu passo a passo Para chegar Aquela comida gostosa Ao manual de instruções Para você poder Manusear determinados objetos O que é mais? Objetos, programas Programa que é mais Por tutorial também, né? Tutorial, como é que você Deve manusear Como é que você Entra naquela janela E você pode trabalhar Com três janelas Ao mesmo tempo E como você pode gravar Qual é o ícone Então veja Essa questão Não pode ser Na letra D Narrativa Narração é contar algo Eu tenho Uma narração Um diálogo Ah, mas tem um diálogo Só porque estão Dois pessoas Dois busquitos Conversando Vamos ver Visto que apresenta Relatos de ações A serem realizadas Bem Estou numa publicidade, né? E descritiva Pois uma das personagens Descreve a ação realizada Ela está conversando Não descreveu Ela só disse que picou Se é uma descrição Contei algo Mas só tem um diálogo Não é uma narrativa Só tem duas falas E o outro Como eu falei Persuasão Então não é Letra D não é Então só pode ser E primeira palavra Persuasiva da letra E Vamos ver se está toda ela certa Com o propósito De convencer o interlocutor A combater a D Olha o que eu falei E dialogar Tem os dois já Mosquitinhos conversando, né? Pois há a interação Oral Entre os personagens É a letra E Então galera Veja só Não é difícil E a minha prova Ela está assim Você terá que interpretar Todas as questões Tome cuidado Todas as questões Vai marcando o que está sendo solicitado Faça com calma Faça no silêncio Certo? E outra colocação também Não pode rasura Se por questão de múltipla escolha Ah, eu marquei errado É essa daqui Zero Anulada Você tem que estar sempre atento Se na sala Já tem atenção Porque você tem o tempo Em casa você tem todo o tempo Para você poder fazer isto Certo? Então tome muito cuidado Caneta preta sempre Caneta azul Eu não corrijo É zero Entendido? Ah, mas eu não tenho caneta preta Desculpe-me Mas Tem pessoas que saem na casa E Tem como comprar uma caneta preta Certo? É caneta preta Ainda peço-me desculpe mais ainda Não pela justificativa que eu coloquei Mas sim porque Desde o início do ano Que eu solicitei no seu estojo Caneta preta Então Se eu solicitei no início do ano Com aula presencial O uso da caneta preta Eu acredito que esta É a melhor justificativa E o maior do argumento Maior argumento que tenho Para apresentar a você O uso da caneta preta Assim como também Tem o seguinte argumento Toda prova de concurso Renan é caneta preta Você não pode fazer com a caneta azul Uma vez que A máquina pode não ler E dependendo de quem esteja lá Aplicando a prova Ele vai falar para você Que não pode E o empréstimo é proibido Certo? Galera Leiam com atenção toda a prova Não esqueçam de colocar o nome Fiquem atentos Estou gostando de ver o resultado De alguns alunos Que estão mandando as redações Parabéns Parabéns mesmo Aqueles que Ficaram apagados Acendam a luz por favor Assistam todas as aulas Porque em todas elas Tem uma sede Tem vários ensinamentos Para vocês poderem ter A facilidade Para qualquer exercício Saudades de vocês Façam boa prova Com muita atenção Até a próxima Tchau 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 Tchau